E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar a Gift Card e colocar a Cash no joguinho Falou em Gift Card e Cash em jogo é na Rei dos Coins Link na descrição E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar chega a hora de você conhecer a Rock's Energy que são energéticos de sabores variados inclusive tem dois sabores meus o Laranjada Larapia e o Confusão Larapia com 15% de desconto se você usar o cupom Larapia em toda a linha Rock's então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores só no Rock's Energy pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja loja.com.br barra SMzinho já entra e fica de olho em todas as coleções lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção já clica aqui na descrição pra ficar ciente o cara que a gente pica aí, oi o pessoal tá oferecendo na BGS a gente resolve, viu, Zanf? não já falei, velho o Zanf é bodybuilder agora, bodybuilder eu posso ficar grande o tanto que for um dia, velho mas... alimentação não é problema com ele não é só dar um tapa na pantera não, não, não me esqueça fecha não, fecha sou eu, né? não me esqueça não caralho, não me esqueça não não tem água nenhum aqui é isso mesmo, seu? meu galão d'água já foi já mas então, é isso que eu queria discutir aqui, né? tem a história, né? que na BGS, os imundos aí não só eu, todo mundo monstrão, né? tá todo mundo firme? não com esse projeto? o Bahia tá o vídeo vai ser o Monte do Inverso ó eu tô aqui já, cadê? eu tô aqui, já, cadê o Bahamu? mandei tem um monte de cara aqui já pegou aqui, ó o Bahamu! vai vir! o Bahamu da merda, né? o Bahamu, já pegou de cara, pegou o caço, Vitor já tá fazendo merda, vai, vai, vai vai, vai, vai vai socar agora tô no tanque, Bahamu, vamos? vamos, Zanf, toca pra frente aí, pô eu preciso da alguém nessa metralhadora eu tô aqui, pô Pera aí, deixa eu mandar amizade aí, o Pato. Vai lá em convites lá, Pato. Ó, ó o tanque, ó, ó o caça em cima de nós, viu? Achou? Tem que pegar esses caras aí. É o diabo não, viu, velho? Deixa eu ver aqui. Deixa eu jogar aquele negócio dentro, pra fazer o mergulho do Top Gun, mas ele não é a Aero-Ton Cruise, não. Tem, Pato. Vai lá no E, olha lá. Tem que ir lá, porra. Pera aí. Vitor, como é que tá a situação aí, Vitor? Tá ruim. Tamo aqui te dando corpo, tá? Vai marcando uns caras pra nós. Calma. Ah, que jogo aqui, Rebu, que jogo aqui. Tá baixo. Ó, Vitor, vamos atravessar a ponte aqui com nós aqui, ó. Vem, Vitor, vai. Ó, Vitor, confia. Nós vamos pegar a colina ali, ó. Tô vendo, tô vendo. Convidar. Aqui na pedra tem também. Vai, tô vendo a colina, cadê o Vitor, cadê o Vitor. Olha aí, ó. Eu sabia que ia dar merda. Tem que clicar fora, viu, Pato. Tá bom, Pato. Vou tomar os foras. Ah, entendi, entendi. Tem que apertar isso. Esse aqui, esse aqui. Opa, opa. Passei a colme, meu, dois, quatro, três, oito. Eu fiz uma play de aperto ali, ó. Olha lá. Ih, não matou não. Tira. Bora, dá bala na boca. Alô, 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 tô aqui, cadê? Opa. Tem que ajudar ali. Bora, time, bora, time. Tô, Tomizinho, tô indo, hein. Ah, eu não tô não. Toma. Eu vivo. Cadê o cara que... Nossa, ai, não. Aí, é falta de alicate, velho. Você ia salvar lá, mas não deu, não. Não vem, não, Zanf. Não vem, não, que o tanque... Aê! Não vem, não, que deu errado aqui, velho. Eu juro que eu sou amigo. O que eu sou amigo? O que eu sou? O que eu sou? O que eu sou? Vamos pros meninos aqui. Pode desistir do time aqui, no começo? Calma, pato. Aqui tem amigo, porra. Porra, é essa? Delta 1 é nóis, hein. Cara, Zabizade já foi embora, já foi já. Gente, ajuda no E, Elisabeth. O E tá indo de saco. Zanf, a gente tá pegando o D aqui, velho. É que B já foi pego, velho. B já foi pego há muitos anos. D, D, Delta. Aqui, rapaz, o E tá caindo. Vamos, Delta aqui, se pudendo, cara. Tem errado, porra. Põe aí, velho. Parece que é maluco. Já foi já. Abonete, eu procurei nada, velho. Tão, bolo. Bora. Tudo aqui. Tô tranquilo. Tô aqui, tá? Ele tá no... Tô certo. Bora, do Gama, se foda. O cara tá aqui na frente, aqui. Eu preciso de ajuda, Vi. Só... Tá lá na esquerdinha, Vitor. Tem que derrubar muito. O que ele já morreu, já se fodeu. Acabou! Eita perna, velho. É, bota aí, mas a galera vai perguntar do mesmo jeito, velho. Acabou, velho. Fica isso aí, por favor, velho. Alguém... Aí, os caras vão perguntar do mesmo jeito, Fabio. É, tô ligado. Ninguém vai me ver, não? Praia. Tem... Tem... Tem amigo aqui perto? Eu venho aqui, eu já vou. Vem. A possibilidade aqui, tá com a peste. Alguém tem que derrubar o Zezo, velho. Na moral. O que restaram aí, Vitor? Começaram. Mas é bujado. Tem um tanque aí, viu? Que isso? O cara tá atirando em mim mesmo. Ô filha da puta, Danielson. O que é o lag do filho de a peste? Do seu amigo? Calma, doutor, calma. Agora aqui, ó. O negócio mais tranquilo aqui. Olha lá, atravessando ali, ó. Já mandei um pro colo do capeta. Cara, hoje as conexões das coisas tão ruins, velho. Que nem o Sportfag é... Nem o Sportfag é funcionar, velho. Nem o Sportfag é funcionar, velho. Eita, babaca, botaram o tanque pra cima. Deus chamou aí, velho. Aqui nasce no tanque, aqui, hein, Fábio. Hein, Vijunio, sabe dizer? Me ajuda. E o mundo parou? Atualização. É cedo, mas estamos tomando terreno como planejado. Pera aí, calmou. Calma aqui. Eu não preciso de ajuda aqui. Nossa senhora. Jesus é maior. Vai, deu ruim no delta aqui, viu? É mentira. Ah, meia aqui de sniper aqui, ó. Se foda a Carlos Júnior, se foda a Carlos Júnior. É um maluco, velho. Putsão, aqui não tem méxico, não. É só abandonar, velho. Larga na mão. Cala a boca, porra! O cara tá deitado aí, o cara tá deitado aí. Obrigado. Pegada, eu tô pegada tudo de volta aqui, que aqui eu só trabalho com o game play. Vamos lá, vamos lá. A configuração tá toda zoada, velho. Tô subindo ali, ó. Tô subindo ali embaixo, velho. Deu um, deu um. Tem uns caras chegando, tem uns caras chegando. É uma charifata, hein, B. Tem uns caras chegando, velho. Cadê o Doutor Cogros? Cuidado aí, o sniper tá aí. O Zé amigo pra caralho. Renato, eu fudio aqui. Rabo! Rabo! Tá agressivo. Renato, tudo bom, Renato. Ei, Fábio, tô doido pra comércio de puxar. Cara, eu consigo comer. Ah, cota aí, velho. Bahia, a gente caiu no time inimigo, Bahia. Sei. Isso é bom, né, Jabu? Ih, deu ruim. Deu ruim. É, é por aí. Falta muito pra eles se renderem. Mas já estão vivendo. Bahia, cara. Bahia de combate, graça. Tá caverso, velho. Time! Aqui, ó. Tô longe, meu! Zampa, velho. Zampa, né, velho? O que foi? O que eu fiz? Porra! Tá longe da gente, cara. Só vi você em um punk, velho. Eu tô aqui, né? Até agora, velho. Eu tô com o tempo, porra. Comigo abatido! Metei o Alicói aí, velho. Ai, a gente... Ai, quem falou? A luta está... Ai! Uuuuh! Porra, wassup! Tem tempo pra recarregar! Pai, tá contra? Pai, sempre é contra. Membro do nosso círculo. Gente! Merde! Ah! Ah, bom. Tá contra, bimbs. Errou, velho. Caralho, meu jogo tá... Não gosto de abo, não. O jabo é tudo. Só vi na multa, velho. Caralho, me mataram. Sem querer. Socorro aqui no rampas costas. Ali em cima, ali, gente. Calma aí, Vitor. Calma aí, Vitor. Aí, ó. Chegaram aí, ó. Eita, no rampas. Fodeu aí. Eita. Espera aí, Lúcio. Nossa, é muita gente... É muita gente na esquerda. Cara, é fumaça, é gente, é... Pobô, o único que eu tô entendendo é nada. Tem um tanque do outro lado, velho. Eu tô tirando demais, velho. Era o melhor o dano maior, mesmo. Mentira, matei uns quatro agora ali. Foda-se. Favô! Fábio. Fábio, ele é meio lento, né? Ei, como assim? Desgraça. Oh! Eu vou aí, Fábio. Eu vou aí, Fábio. Eu tô com a raiva da foda dos amigos. Foda, velho. Foda, velho. Tem cinto. Ei, Toc, pode jogar videogame ou as pedras não deixa? Corre, Cogurus. Corre, Cogurus. Pode aqueçar. Eita. Ele me vê. Eu não vejo ele. Ah, velho. Tem um tanque nosso também, velho. Meu Deus. Espera aí, Vitor. Eu vou salvar, Vitor. Vou valer o Vitor. Tô aqui. Aqui tem amigo, porra. Tem amigo sobrecoxa. Aqui, aqui. Bora, Fábio. Arrume aqui, viu? O seu cara parou essa bosta aí. Ó, velho. Desgraça, meu irmão. Que susto, viado. O nome do meu esquadrão é necrotério. Só tem gente morta. Não, tem gente morta. Bora, doido. Eu tô de boa aqui. Quem quiser me ver, tem amigo. Panja da pede aqui, velho. Tu colocou quanto chique. Vitor, Vitor. Vitor, rararar aqui. Nossa, tá sentando aqui. Isso aqui não consegue passar essa bosta aqui, não? Olha aí. Esse tanque aqui. O que é isso aqui, sério? Ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Eu achei fácil pra caralho. Vou pegar até minha água ali, velho. É motor de Sherry? O motor de Sherry é foda. Pega a minha água ali. Pera aí, Jabu. Bota a gente no team certo. Aí, Jabu. Não tem como colocar no team certo. Não, pera aí. O meu tá cagado no jogo aqui. Tem que configurar, pô. Aí. Eu tenho que seguir o Binho. Aí vocês têm que entrar no... Pro Fabio. É. O time nunca ruim, não, pô. O problema é só o Jabu, né, velho? Matou nós, velho. Não fez nada. Só matou nós. É, eu vou lhe dizer. O sushi tá bom pra caralho. Vou lhe dizer aqui, viu, velho. Nosso time tá ruim pra porra, velho. Eu vou ter que sair do menino aqui, velho. Calma aí. Então tá ruim mesmo, velho. Nosso pelotão ficou em oitavo, pelo menos. A gente não chegou nem no ranking, Zé. Nosso pelotão ficou em oitavo dos pelotão, velho. Tá travando tudo aqui, pô. A sensibilidade não foi a gente aqui. Tá travando aqui só 10, velho. Até mijar, pera aí. Peguei 34 peças, acho que foi muito, velho. Pontei, peguei só 22, velho. 34? É um preso mesmo, velho. É uma forma de um preso no corpo de um mago, velho. Só pode, velho. É verbo, velho. Pontei, 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 velho. Não tô conseguindo fazer, botar a música, velho. Pontei, pode ficar agora pra vocês também. Caranho. Ajeite aqui, velho. Tá de boa? Show. Se quiser, aumenta, tá ligado? Também tem problema não. Mas tem que terminar o, tem que fechar o servidor? Alô. Vai, pode ir, bebinho. E aí? Chama aí, papai. Bora. Bora, bora, bora. Aqui, aqui, pra ficar mais feliz aqui. Agora eu tenho que... Um ciberataque de lado. Chamar vocês, alô. É, já saio aqui. É, tá aí, dá uma partida. Isso, é. Rola, no Kelly, que teu cu? Agora, como que chama pro grupo aqui? Tenham cuidado. F3. Eu vou ver a computação gráfica aqui. F3. Aí tu... Tem aí, meus amiguinhos aí. Então, aqui, ó. É. Vou te chamar aí. Aí, ó. Aí, que eu relogar aqui logo, velho. O que é que é o piloto aqui? É... 24, 38, né? Vamos! Aqui, ó. Convidar a Bahia. E Nilson. Que isso, gente? Que que é isso? Vai maluco uma porra dessa. Patinho, convidei. Estou relogando aqui. Que que é isso, gente? Completamente do dói. Só baixar, só baixar. Convidar a Bahia. Olha o dói. Olha aí, Júbio. Como que é que tá? Convidei aí. Olha aí. Que é o... O servidor imundo. Nossa, olha o tom de cara ali, velho. Não vi nada! Meu Deus do céu, velho. E eu sei atir... Mano, o sniper é a única arma que mata de um tiro só? Querem ouvir o som do... Doce som... É a única arma, velho. Ah, pensa na verdade. Não, irmão. A metralhadora, você atira, atira, atira. Não faz nada. Agora te dá... Pois é, velho. Boa até demigar essa música aí, velho. Se o cara te dá um pipoco de sniper, você morre em um cocô. Você já pensou em levar um tiro de sniper, Zanf? O cara de 38 tá morrendo. Você já pensou em tomar 26 tiros de metralhadora e nada acontecer? Se você acertar... Tendei. Oh! Calma aí, Isa. Pera aí, você não é assim, Isa. Eu acho que o clima está tenso entre os brothers. Ah, eu vou comer aqui. Tá, né? Toma aí todos os macarros aqui. Xinho, xinho, xinho. Crima de tesão aqui, velho. Poxa, pera aí. E aí, dá pra me reviver aí, velho. Não vou me de novo. Pega o sniper aí agora. Atire no cara. Vê se revive. Tá o cara na tua frente. Ah, o cara tá morto. Cadê os doutores do time? Entendiam? Cadê o Bahia aí, o Paz? Porque tem um clima de guerra na casa do caralho. Ele só me viu lá. Eu tô jogando com chifre. Tá no cu. Olha aí, velho. Olha, tem sniper nessa porra. Agora a gente tá melhor. Tô segurando. Ah, mudaram a gente pro outro time de novo. E aí, é do nosso time. Você tá lá? Mudaram a gente pro time inimigo. Você tem que estar no grupo. É, eu segui você. Tá bem ali. Ele tá na frente de paraquedas. Ele é doido pra levar um tiro, ó. Porra. Só que eu tô sem nada. Aí, ferrou. E aí, aí é foda. Você deixou o final padrão. Pera aí, o Hereto. Me ajuda aqui. Tira aqui. Juta, ajuda. Juta. Tem amigo aqui, bravo. Alô! Vitor, ajuda aqui, velho. Ah, tá no chão também. Nossa senhora. Zanfa, Zanfa. Desce desse tanque aqui. Me ajuda mais. Não tá aqui, aonde? Deixa eu falar. Vamos morrer já. Tá. Obrigado. Tá comando também, Zanfa? Não. Tem agora. Zé, merenda do caralho. Tá merendando. Tá merendando. Tá merendando. E aí, Vitor, bota aí, Vitor, bota aí, Vitor, bota aí, Vitor. Bota aí, ô Danibura. Não, bota aí, Zanfa. Bota aí, Zanfa. Por favor. Minha nossa. Ó o Vant, ó. Ué. O som da música tá bom pra vocês aí, que é isso? Olha o Vant aí, Vitor, ó. Vou passar o Vant, tá? Tá ruim, hein? Ô Vitor. Ó o Vant, ó. Vai, 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 vai. Ó o Vant aí, ó. Passa o Vant, hein? Já passou? Ó. Ó o Vant. Chegou. Olha o cara, tá em cima de nós aí, ó. Aí, ó. Não chegou não aqui, né? Chegou aqui, ó. O cara tá em cima de nós aqui. Ô Zanfa, tu é piloto, é, véi. Só vivendo na... Mano, olha aqui o cara aqui, Vitor. Mate, você tá com um veículo, véi. Mas olha o Vant, eu sei que... As costas, porra! Ibura, Ibura, Ibura. Ó, mano. Calma. Tá com a revê. Olha o Vant, ó. O Vitor não é nada, meu irmão. Olha aí, ó. Doi cara aí dentro, ó. Pera aí. O caça... Me... Velho! O caça bateu na ponta ali. Que coisa? Não explodiu, véi. Como assim? Ai, as costas... Como assim? Tá fechado, já fui de frente pra morte, véi. O Radagão tá rogando hoje, sei não, véi. Olha o Vant, é... Que viagem é essa, véi? O caça pico ali, véi. Olha onde o Zanfa meter o carro, véi. Bora! Olha o cara aí na sua... Atropelar, miado! Ele tava carregando, porra! Pera aí, tô indo, tô indo, tô indo. Peguei ele aí, ó. Fabou! Cruvito! Fabou! Curvito! Fabouro! Vai, vai, vai! Ó o Vant, ó. Olha o Vant. Zanfa! Eita pé! Eita pé! Eita pé! Eita pé! Eremita filha da puta! Viu daqui teme! Eme! 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 Tá duro, tá duro! Oxi! Lá ele! Lá ele! Lá ele! Lá ele! Embaixo do cara que eu és Seus poderes O que eu amo? Eu vou pular aqui doido! Vem cá amigo! Eita pô tem um cabo aqui! Ô viado que tá aqui embaixo! Tá vendo o cara aqui dentro que tá escondido é? Morral! Mata! Vítio cara tá aqui Vítio! Tá aí Vítio cara! Manda ele se fuder não Fábio! Eu só escuto os tambor mas não vejo ninguém véi! Manda ele se fuder não Fábio! Eu vi véi! Alô! Vem pra cá vó! Vem 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 cá vó! 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 Tem uma praia lá embaixo. Ah não, velho. Olha esse vídeo. Aguenta pra fora, velho. Pega ele, Vitor. Acabou a minha bala, velho. Engraça deus, velho. Capeta maluco, o que é isso? Tá de idoso, viado. Salve aqui, milho, salve aqui, milho. Zé lá, estamos amados. F1 que é bom, o que é isso, porra? Como assim, Zé Merino? Tô jantando, porra. Toma uma roda também, gosta de falar. Rapaz, os médicos não ficam. Passa a placa, passa a placa. Bora! Renilson. Você não tá vindo não, velho. Você é maluco, é? Quem é Manaus? Porra, nenhuma bala pegou no cara. O que foi, Renilson? Uala! Vem pra cá, já, velho. Eu tô na... Ai, cachorro. Cadê os amigos? Os amigos vão se embora já. Cadê o patinho, velho? Cadê o pato com aqué, 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 velho? E aí, caiba. Tá bem, meu amigo? Vem pra lá daqui. Vem pra lá daqui. Vem pra lá daqui. Vamos embora daqui, é bom pra Snap. Vamos pra Snap. Matar ladrão, Fab... Segura! Um dos nossos adultos já têm para mim. Beto, bola? Ele tá na artilharia do topo aqui. Atira! Os caras perigosos. Pau no cu! Bora, time. Caralho, bora! Toma aí, Radagom! Bora! A sua destruição, meu do céu, Zotário! Suprimento dos médicos pra você! Alô! Meu do céu também. Valderroque é doido, né? Vou chegar aí, meu amigo! Fábio, vou chegar aí, Fábio! Pode chegar aqui, sabe o quê? Valderroque é outro rolê, né, velho? Isso, eu tô treinando você, Vitor. Caralho, é soldado do Zotário, vai me ver? Caralho, tá treinando pra cá, dali dois. É, mas infelizmente... Vitor, vitor. Pra cá, Vitor! João Coelho, ele me matou no ar, Fábio. O corpo... Iburo! Soldado Iburo! Deve ser um alvo fácil, que é isso. É piada de Iburo, Gusto. Meu Deus do céu, que ele não tá ouvindo nada, velho. Soldado Iburo! Deve estar mutado, ele é burro. Ô, porra! Existeu o ferido! Caralho, velho. Tava aqui, tava ali no play. Tô com o Bahia aqui, viu, Renoso? Conifica a caralho dessa bandeira, velho. Soldado por Cê, tá? Bora, Fábio Koguru! Você tá bom? Tô bom! Agora eu tô aqui! Vamos aproveitar aqui a conquista da Bastilha? A conquista da Bastilha. É agora. Ó, a gente tem que progredir obturando pra C, viu? Obturando pra C. Eu vi, mas era dois. É, pois é. O meu ponto aí é nosso. Esse Seremida tá matando o próprio tema, eu tô ficando doido. Os caras tão pegando todos os pontos agora, velho. Pode não. Boa, Vini, Boro. Tem um tanque. Ah, ladrão, velho! Tem um tanque com a dois aqui, velho. Caralho, Vitor! Tem um cara aqui, Fábio! Fábio! Fábio, buraco! Levanta! Acertei ninguém, sério? Ai, 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 ai! Não! Caiu só o... Vai impedendo, velho! Marca ele! Lá embaixo, velho! Muito lá embaixo! Nem o médico aqui, não! É, tem, cara, tu. Longe, tá, não. Tá muito longe, é que eu não tenho, não. Longe, Scarlet! Meu Deus! E Alpha 2, tem amigo? Valeu, Vini! Já tá puta burro do caralho! Cheguei, Jopo! Vai, cadê? Pô, velho! Ali na frente, só bota o tanque! Eu tô vendo... Ai, ai, ai! Alguém tá me acertando aí o helicóptero, velho! Caralho! Isso! Olha aí, o helicóptero cagando aí, velho! Boa! O que foi isso, velho? Vai explodir, o tanque vai explodir! Olha aí, olha aí! Olha aí, rapaz, aí, o Zadek, Zadek! Olha aí, velho, tá cagando em nós tudo esse helicóptero, filha da puta, velho! Do Valderroque! Eu morri pro... É o Diogo, Vini! Diogo é o caralho! É o Valderroque cagando na nossa cara! O Valderroque é o Diogo? Não, tá Diogo mesmo! Foi o restante, não, pô! Ainda não, muito caralho, velho! O bicho da tua arma pegou banho, é meu rezo, Vibura! Zuniu o ouvido! Foi, teve tanto dano aqui, velho! O cara tá em você! Acertaram ele! Meu Deus! Olha aí, ó! Vibura! Caralho tá aqui, Vibura! Tô brincando. Oi, Valderroque, atrás de nós aí, ó! Nossa, eu tô mantido pra porra! Cadê o papel? Socorro, gente! Tô indo, tô indo! Socorro, o cara tá no meio da moita! O cara tá na moita! Marcado, onde tá marcado ali, ó? No meio da moita, aqui na minha frente! Olha o método, o cara tá no meio da moita aí, pô! Tá morto, tá morto, pô! Tá morto, tá viva aquela desgraça, viu? Cadê, cadê, pô? Ó, olha aí, atirando aí! Tá no meio da moita aí! Rapaz, nós estamos tomando um ataque forte aqui em Alpha 2, viu? Tem amigo aqui? Pera aí, pô! Tá todo mundo aqui, meu bem! Olha aí, gente! Fred, meu parceiro! Você precisa levantar! Tá matando a minha frente da minha frente! Boa! Boa! Pô, porra, esse cadê o Joel, velho? Ah, morreu, velho! Eu mandei mensagem pra esse Vieto não sair pra fora, velho! Fala aí! Ai, tá pô! Tá ruim aqui, gente! Tá ruim aqui, velho! Tem um dos cabalados! Pera aí, moleque, galera! Tomei pro meu time agora! Pera aí, moleque! Pera aí, moleque! Pera aí, moleque! Mas vou aí, vou aí! Caralho, que cocô foi tudo aqui, babônica! Zanfa! Olha, socorro! Tô vivo, tô vivo, tô vivo! Levanta, levanta e bota! Tem um caba aqui do mundo! Aonde? Esse cara tem um avião aqui, velho! Tô chegando no chave, meu parceiro! Bora! Falou! A fecha aqui, Fábio! Pera aí! Aonde? Mano, eu não tô vendo ninguém, velho! Tem tiro pra todo lado! Por que que tem esse friendly fire aí? Cara, eu comi quase todas as pés surgir, velho! Faltaram duas! Ah, não foi não! Me ajuda aqui! O cara tá deitado atrás! Olha aí! Quem me matou morreu! Quem me matou morreu! Quem me matou morreu! Bora! Tá invadindo aqui, ó! Ajuda, Vitor! Ajuda, Vitor! Olha aqui! Vim, 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 vim! Tô chegando no Zafa! Tá aqui! Os caras tão tudo aqui em cima! Sobe! Ele enganchou na mureta ali, mano! Caralho! Alguém me salvou aqui! O Birrão, olha! Tá foda, o Randy! Saiu! Ele morreu! Ele morreu! Mato o cara e morreu! Matei! Morreu! Morreu! Bora! Bora! Rapaz, meu! Eita, que tal! Dupla do maluco doido mesmo! Tem que voltar lá pro... Tem hora de nascer! Caralho! Tem que voltar pro B1, velho! Eu acho que se você pagar um mês, consegue jogar um mês completinho, velho! Tem que voltar pro B1, velho! Foi esse aí que passou? Deixou ele morto também! Foi! Atire em mim não, filho de branco! Eu bati o outro! Nossa! Meu Deus! Calma, Dodo! 4, 3, 8, 4! O Carlinhos! O Carlinhos! O Carlinhos! O Carlinhos! Tem gengibres, Carlinhos! Tem gengibres, Carlinhos! Vai lá! Tanque! Ei! Que que isso, gente? Que que tá acontecendo aqui? É só maluco! Olha isso! Olha, Ibura! Mamas! Dá não! Dá não! Abandona! Abandona! Ibura! Vai pra aí, Ibura! Toma aí, droga! Eita, porra! Vou rir o Renilson aqui! Eita, IPVA! Tô chegando, meu parceiro! O Renilson! Porra, IPVA! Foi quase! Ajuda! Vem! O Carlinhos! Que bura morreu, Feio, velho! Caralho! Ele passou quase meia hora sem morrer, velho! É mentira! Eu me entendi meia hora de partida! Porra, velho! Porra, binho! Porra, binho! Porra, binho! Era C Charles ali! Morreu! Caralho! Primeira vez que eu vejo o boneco cruzado em terra! Que? E aí? Uai! Olha aí, velho! Saiu! Saiu! Todo mundo na B1! Saiu, hein! Eita, filho rapariga. Rapaz que ficou com uma granada de fumaça ali? Aqui gente, me ajuda. Calma, calma, calma. Tem sangue aqui. Meu Deus. Calma, o cara tá aqui. Vai aí, atira. Atira, pá. É um cachorro. O homem é um cachorro. Tá matando todo mundo. O cara matou todo mundo. Um cara. Comigo marcando ainda. Minha granada de fumaça, vó. Tô chegando. Finalmente o nosso time, finalmente. Médico de combate, Bihan. Ibura, 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 Ibura. Ibura, Ibura, Ibura. Acabou, acabou, acabou. Meu Deus do céu, gente. Chegou, chegou o esquadrão médico aí. Fica calmo. Fábio, Fábio. Chegou ele, liga aí. Iburu, a gente tem que mandar um ponto aqui, véi. Esse ponto é o ponto. Eu sei, mas parece que tu tá na capa do Platon. Eu só vejo tu estirado. Não, não. Eu tô bem, eu juro. A capa do Platon agora foi nóis. Caralho. Tô vendo, Zanfa. Lá em cima lá, ó. Pera aí, Zanfa. Não é só lá em cima não. É aqui embaixo também, cara. Vai tomar no cu. Eu tô bom. Obrigado, Fábio. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Por favor. Não dá não, viu? Olha aí, gente. O cara aí. Que diabete cego, véi. Fica avançar, véi. Capete, mermão. Calma. Valeu, favor, 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 favor. Nossa senhora. Aqui, ó. Burra, véi. É o Radagon ali. Ah, não. É o Jabu. É o Jabu. Mata aquele fogo. É o Jabu. Precisa de tempo pra recarregar. É o Jabu que tá trepado no prédio ali, ó. Otávio morreu. Eu preciso de cura, Luhandri. Me cura aqui, Luhandri. Caralho, não chegou uma naquele corno, filha da puta. Onde você tá, amigo? É, médico. Meio de rodagem. Meio de rodagem. Cura! Vem cá, vem cá, Zanfa. Vem cá, Zanfa. Fica parada. Fica parada. Já apurei ele, já. Já apurei ele. Já apurei ele. Vai dar complicado aqui, viu? Tem um sniper do Fred ali. Vem aqui, ó. Alohandro! Calbou. Bora, 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 bora. Tem meio. Opa! Falou! Opa! 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 Desgraça! Pera aí! Babônica, menino! Pimei! Tô deitado na grama, mas tá relaxado, véi. A 1 tá caindo. A 1 e a 2 caindo. Vem aqui, Zanfa. Defender a 1. Vem, vem. Tô indo pra 1. Tô indo pra 1. Calma, calma. Ele tá atrando em mim pras costas, pras costas. Um covarde! Tô embrasado, véi. Só falta um meme pra mim, mora. Meu amigo. Opa! Boa, Zanzão! Porra! Porra, B aí. Estabiliza. Meu amigo. Que parou de essa, mano. A desgraça. Saravia. Bora, Zanjout. Você falou, ninguém. Tá bom aí. Boa, Zanfa. Parabéns. Tem 3 cara e morri. Bicho, eles pegaram todos os pontos, pô. A gente vai deixar? Não. Deixou, hein. Vamos que vamos. Ó o Vant aqui, ó. Ó o tanque de guerra. Ó. But can't change your mind. No matter what you will do. Cadê? Cadê? Cadê a minha equipe da... Ó o Vant, ó. Pra mim já! Ó. Cadê? Ó o Vant, ó. Ó ele chegando aí. Chegando aí, burro. Olha o Vant, ó. Olha o Vant aí, ó. Olha o Vant, ó. Olha o Vant, ó. Meu time, véi. Na moral, véi. Pato! Pato! Foda, cara! Foda, bó! Foda, bó! Foda, bó! Coça, foda, bó! 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 Meu Deus do céu, você é um covarde. Telador safado. Telador safado. Telador safado. Telador safado. Telador, telador. Telador. Telador safado, rapaz. É só apertar o quê nos inimigos, aparece o nome. Jura? É. Caralho. Tomar no cu, pô. Você tá artelando. Só matei você uma vez. Eita porra! Meu Deus, véi. Que as outras você não conseguiu? Capeste. Passou do lado, meu... Estou... Estou... Tomar no cu. Que que é isso, véi? Tem um cara no meio do mato aqui, véi. Que que é isso? É um morador da floresta. Coitado. É um duido. Morador da floresta. O cara tá aqui, véi. É um morador de floresta, véi. É um duido, porra. É um duido. Olha aqui, o cara tá dentro de uma moita no fim do mapa aqui, véi. É o Bahia. É o Bahia. É o Bahia que costuma trabalhar de paisagista nesse mapa aí. Boa! Que é isso, véi. O Jabu tá lá, brigando de uma aranha. Ó, o Jabu alugou aquele frag ali. É dele agora, pô. Ajuda aqui, cara. Tô restando os meninos. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Caralho, caralho. Ó lá, o Jabu de novo, ó. Passou do agitamento ali. Ô, Biggs. Deixa eu quieto aqui. Alguém mata o Jabu, por favor, véi. Tá marcado. Chegando aí, meu amigo Lutz. Acabou. 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 Eu tava brincou. B1, B1, B1. Caralho, véi. Eu não acredito. Eu perdi meu paciente, tá? Guarda Jabu. Aqui Jabu. Morri, Velho. Jabu. Morri, Velho. E quem é que matou? Ah, agora foi o Carlos. Ó, véi. Ninguém fala comigo, né? Eu tô num só aqui, véi. Cara, ibula, pulo do predator. Se consegue malhar usando calcinha, não incomoda não. Porque... Onde você consegue malhar usando calcinha? Onde o cara foi de chesto é bem então. Meu deus! É bom bravo, agora é bom bravo. Agora é bom bravo. Agora é bom bravo. Agora é bom bravo. É agora... Eita! Ei, viado! Sou eu, pô! É tu mesmo que tá me tirando. Cheguei agora. Open up your heart. O que você sente? É uma desgraça. Chega. Algum domingo... Tá chegando o médico, tá chegando o médico. É, chegou o cara aqui pulando do prédio. É normal? Por favor, eu preciso do contato da Unimed e da Morro do B, que tá complicado. Doutor Mizinho. Doutor Mizinho. André, vou chegar! Mizinho, rampa Mizinho. Chegando, 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 meu amigo. Complicado. Um outro cachorro, meu irmão. Obrigado. Rapaz, você é o herói de guerra. Bota a cabecinha, filho... Ah, o cara botou a bomba. Peraí, peraí, Bil. Deixa eu ajeitar aqui, Bil. Peraí, rapaz. É, deixa eu ajeitar aqui, pô. Peraí. Tô começando a atacar. Aí é foda. Um monte de empolgada, né? Ele que me levantou uma vez, aleluia. Cipri, tô chegando, meu compasso a todos. Vamos lá pro meu mano. Ah, não, velho. Aí é foda. A minha arma só tira bala fofa, pô. Nunca vi, não. Bala fofa. É, machuca não, inimigo. Se acertar machuca, vopato. Não, acertando desse jeito aqui. Ah, conversando merda, uma hora dessas. Porra nenhuma, rapaz. Por favor, aqui é front line, um Fábio. Beleza. Eita. Pega essas pontinhas, Fábio. Que se foda que ele tem lá, a gente tá jogando contra o Jabu. Bora. Ele é da sua espécie, meu amigo. Gareiro. Ei, peraí, cara. Aí falta a sua brava, hein. Controlamos a maioria dos setores do campo de batalha. Bravo eu já tô, velho. Oxe. Chega pra pegar brava. Pô, amigo. O Bahia. O Bahia já caiu meio. Eita, chegou no elevador aqui, rapaz. Já vai lá no Fábio. Me põe no cu. Volta, Charlie. Volta, Charlie. Não, fica aí mesmo. Tá lá na puta que pariu. Eita, porra. O Snap cego até ali mesmo. Ó, eles vão pegar charme dois de novo lá. Ah, o Renil só abandonou o tempo, velho. Ah, não abandonou. Tem. Vitor, Vitor. Desce do kart aí, rapaz. Eita, porra. Vitor. Já foi, já. Ah, velho. Pera aí. Tô tentando chegar aí, Imburi, Imbura. Ai. Pera aí, Imbura, Imbura. Segura aí. Colou, colou. Colou. Globocop. Eita, porra. Acabou. Coste aí, por favor. Deu ruim. Eu queria atrapalhar o cara, velho. Mas deu não. Caralho. Deu ruim aí, velho. Morri por Monza, velho. O cara tá aqui igual o John Wick, velho. De 12 automática, porra. Morri por Monza, velho. Foda. Tem que pegar esses dois e volta aí, velho. Um pouquinho dos infernos, porra. Porra. Não, porra. Matar o Luba já vai. Porra. Perde o plano da Unimed. Perdei a C1, velho. Perdei a C1, pastor. Perdei a C1, pastor. Pô. Pô, viado. Ai, vai dar porra dos caras de mim, né, velho. Ai é foda, né, velho. Ai que bombo, boceta dos caras. Que bombo, boceta dos caras. Que bombo, boceta, birra. Eita, birra morreu pra caralho. C1 é nóis, caralho. É, eu acho que aqui não vai acompanhar. Vamos embora, Jabu. Não, não, não. Tô, é tempo do Jabu. Tô, é tempo do Jabu. Tô, é tempo do time, caralho. Vem, Manilson, Renilson. Fica aí mesmo. Oxi. Que é isso? Aqui já foi já. Aqui já foi já. Que é isso, rapaz? É o jogo. Feito de ser fã. Que é isso? Achar ele e mata. Que é isso? É fã. Eita bala da boba serendela do médico ali, velho. Tem que ser de médico aqui, gente. Médico, rápido. Tô, Zanf. Tô indo. Tô indo, Zanf. Rapaz, o time tá com a brincadeira, velho. Pera aí. Eu tenho uma raiva desses caras de helicóptero. Bora, é agora. Tem que invadir o B. Invade. Tem que dar uma arrombada ali atirando. Vai tomar no B. Fala da p***. Matar todo mundo. Matar todo mundo. Olha isso. O Marco foi pro cole do capeta. Olha isso. Estamos aqui no bravo 1, hein. Filha da p***. É o seu jeito. Eu fazia o que eu queria, tá ligado? Tem que ter um coleguinha aqui, velho. Ele é um sniper, hein. Cadê o... Cadê o... Cadê o... Ô, Jabu, velho. Jabuou. F***. Vamo respeitar um duelo. Tá na frente chegou. Mande eles arrombar, Jabu. Mande eles arrombar, Jabu. Que é nó, Jabu. Só faltou algum setor. Nós controlamos. Já vai ouvir. Deu ouvido pra essa boca não, Jabu. Vamo, vamo. Faltou. Chega não, Zanf. Cheguei na boca. Caralho, velho. Foca. Caralho. Caralho, meu Deus do céu. Ele encontra ele. Ele encontra ele. Ele encontra ele. Médico. Ria. A dois. Médico. Bora. Quatro. Cadê meu time? Tem não, né, doutor? Fui tachado. There is no doutor here, né? Aqui, ó. Poxa, não mexeu a setor. Antigamente matava, né, velho? Quando matava, era massa. Agora... Aí na direita. Um, Jabu. Pra um, a um aí, ó. Eita, a porra nas portas. A trairagem é f***. Filho da... Tem que sair dessa B aí. Esquece. O que que tu atirou em mim? Ô, 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 rodou. Ô, viado. Tá todo mundo contra mim, velho. Tá todo mundo contra mim, velho. Tá todo mundo contra mim, velho. Não, nossa. Agora você é no A2. Partiu o B1, viu? Tem na direita. É o Jabu. Aham. Meu irmão, o B1 você não pega, não. Meu time não sabe nada. Caralho. Ô, ô. Ô, ô. A um já foi. Rapaz, faz um tempo, velho, que eu tô... Morrendo. Tô recortando. Eu tô só caindo aqui. Eu também, velho. Tá caindo na posição. Tudo bom, palinho. Vamos! Zafa! Oi. Vamos jogar, Zafa. Vamos jogar. Tô aqui, velho. Tô tentando avançar pra A, velho. Mas tá complicado. Tão subindo a B1 aqui, velho. Escandaria da B1, mano. Tão subindo o corpo. Não é, velho. O bagulho aqui tá doido, Zafa. Não vem pra cá, não. Cara, é interessante que esse filho... Mata com filho no cu. Mas não mata... Meu Deus. Ô, Zafa. Obrigado. Caralho, Zafa. Caralho. Coxa, velho. Ah, vai tomar no cu, velho. E agora? Tá aí, Zafa aqui, meu amigo. Vai, vai. Vai. Puxa aí. É foda. Vai pra cá do caralho. Ele vai. O mesmo chega. Ui. Back em volta. Porra, tio, né? A torreta dele me enganou, velho. Vai tomar no cu, velho. Patinho, ó. Furio de friado, viado. Vai com o Bahia aqui, hein? Olha o tanque alheio, Jabu. Deu, Jabu. Tanque na A, Jabu. Tô com o Bahia aqui, ó. Vamos ficar aí mesmo, porque aqui é o melhor. Ciprem é parceria pra caralho. O Zafa não merece Ciprem, não, velho. Porra, bicho, morre não, hein? Cara, é susto. Que suicida com o nosso tanque, velho. Que nossa, cara. Manframe aí. Manframe aí. Manframe aí. Que coisa tá ruim. É do meu crime, cara. Me mata, é. Opa da peste, mano. O cachorro não corre, cara. Ah, morreu? Uhum. Ah, mano. Achei que eu ia pegar o Gimbedal, e matei o cara atropelado, velho. Que nem um cocô. Um cara do nosso crime aqui, velho. Deu, tem casgado o jogo aqui, gente. Bora. Chegou? Bora. Aguenta, mano. Ah, velho. Ah, velho. Tá no corpo, viado. Que isso aí, velho? Que que isso? Ajuda. Tá parado no ar. Semezinho. Por favor, ele tá caído no chão, meu amor. Semezinho. Tá morto. O Piham é o meu amigo. Meu amigo. Renilto. 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 Já morreu, Renilto. 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 Renilto é meu parceiro, pô. Métrico da pé. Vai voltar eu, pô. Agora, Renilto. As costas de você. Rada não. Doutor. Mas deu, velho. Levei só um pouquinho, velho. Valeu. Rada não, velho. Rada não, velho. Rada não tá aqui, velho. Porra. Ai. Oi. Matei uma lima aí. Meu doutor, a sobrecoxa. Eu não acredito não, velho. Eu não acredito não, velho. Como é que ele não morreu, velho? Eu tô mirando aqui. A dois para a um. O maracê, velho. É daqui do C1. Mira pra trás da minha costa aí. Eu tô mirando na minha costa aí. Só os amigos aí no B1? Vamos pro C1. Vamos pro C1. Vamos pro C1. Vamos pro C1 aqui, velho. Olha. Galera do... Tô C1. Tô C1. Tô C1. Tô C1. Que se foda, tá? Eita, Feb Thief. Ali é... Não, não, não. É essas porra desses snipers inúteis. Relaxa. É sniper inútil, porra. Olha isso, velho. Olha o cara aí, velho. Olha isso, velho. Fábio! 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 Meu senhor amado. Levei facada. Tapa na cara. Já é testinho. Fique rapariga. Tá em cima. Tá em cima. E o doutor? Cadê meu doutor aqui, meu doutor? Olha aí, meu doutor sobrecoxa. Ih, doutor. Vai pegar fogo, ó. Bora, Fábio. Olha que negócio tá de piso aqui, velho. Garanta dois aí. Garanta dois aí. Vamos, 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 vamos. Brossegue. Muito cara na C1 já. Pô na... Na base. Pega aí, pega aí. Aqui, ó. Ai, viado, velho. Tá foda, velho. Ele caiu aqui, nós. Meu Jesus. Meu Deus do céu. O que aconteceu aí, Fábio? O Cássio caiu aqui. Pra mim tá difícil. C2, Fábio. Volta no C2. Eu quero ajudar aquele rapaz ali que é somente. Não, não. Não. Isso aí virou estatística já. Isso aí nem é gente. Bora, Matosai! Rapaz. Eita. Tá no IBGE, a gente viaja com ele. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh! Jabu, teve uma sorte do caralho, velho. Sorte do caralho, velho. Eu já estava te vendo. Não, que vírgula nenhuma, rapaz. Espeite, é o capitão Jabu, meu irmão. Esse porra não é capitão de porra nenhuma. Fovade! Tô no chão aqui, mas tô vivo. Meu Deus, missão inteira o Favo, velho. Por conta que foi salvar um civil, velho. Nada a pena de combate, velho. Nada a pena do granada. Deixa a boa. Desfazia agora, já vou. O negócio desse aí, já vou. Desgraça. Ninguém ajuda, né? Favo. Veja pro outro, toca aí. Favo. Oi, oi. Meu irmão, Deus chego, tem um rapeta, rapaz. Que civil, cara. Fodeu, Reniçoo. Agora levanta eu. Tem não, Reniçoo, eu fui junto. Meu doido do céu, o cabetou na minha frente, parecendo um dodói, velho. Isso é maluco, é? Favo. O Elito, tô no chão, velho. Ó, a diferença tá pouca, vamos ter que ter cuidado com esses caras. Renatinho matou o cara na violência. Filha da puta, velho. Meu irmão, só tem ladrão aqui, velho. Não tem time não, né? É ali. A dois, a dois. Não, tô ligado, pô. Ei, se a gente não pegar um ponto, eles viram. É, eu tô tentando aqui, entrar no B1 aqui agora. A1, A1, A2, 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 pô. C1, C1. Dá pra fazer um juramento, você mete, velho. Defende o C1. Cadê o Abunda, ninguém? Me tenta com essa conversa agora. Eu dei ganho. Eu morri na cara do rei, velho. Parabéns, velho. Jogou, velho. Jogou a granada, velho. AFA BOOOOOO! O Bahia tá de cocô, o Bahia tá de cocô. Você bugou, Renilson. Você bugou, Renilson. Eu tô morrendo na granada dos amigos, pô. Eu tô morrendo na granada dos amigos, pô. Pau, no seu cú, mal, rápido. Na cabeça! Eu vou botar um prato na bíblia.